Curitiba ofertou mais de 3 mil vagas de emprego em março. Quase com a Turetiba de domingo, vai ter apenas a torcida do Curitiba no Conto Pereira. Curitiba é a cidade com mais afrodescendentes do sul do Brasil. Confira na estreia do quadro Tela Periferia. Eu sou Isabela Maia. E eu, Matheus Chequim. O Tela 1 de hoje está no ar. O Ministério Público, junto com a Federação Paranaense de Futebol e a Polícia Militar, decidiu esta manhã que o Clássico Atletiba de domingo vai ter apenas uma torcida. A decisão de torcida única vai contra o Estatuto do Torcedor, mas a Polícia Militar levou em consideração a questão de segurança. O jogo entre Curitiba e o Atlético Paranaense acontece no Couto Pereira. E apenas a torcida do Coxa vai estar presente. O mesmo aconteceu no último Atletiba, onde apenas a torcida do Atlético pôde acompanhar o Clássico, que aconteceu na Vila Capanema. Mais de 500 policiais vão ser disponibilizados para fazer segurança, que também vai ser reforçado em bairros e terminais de ônibus. Apenas torcedores do Curitiba que estiverem com o ingresso ou a carteirinha de sócio vão poder circular em torno do Couto Pereira no dia do jogo. Curitiba tem mais de 700 mil trabalhadores com carteira assinada, mas em alguns setores falta mão de obra qualificada. Mais de 3 mil vagas de empregos foram geradas em Curitiba no mês de março. Só neste ano, mais de 12 mil vagas foram ofertadas na capital. A busca por carteira assinada traz a sensação de segurança para o trabalhador. O principal benefício para o trabalhador de ter uma carteira assinada, primeiro que é um registro dessa construção da carreira dele, por onde ele passou, qual é a experiência, uma forma, digamos assim, de documentar a sua carreira profissional, para começar. Outros benefícios importantes são aqueles que seguram o trabalhador em relação aos seus direitos, como trabalhador, como cidadão. A promoção de eventos que ofertam vagas de trabalho permitem que as pessoas conheçam as vagas disponíveis no mercado e quais qualificações são necessárias para ocupar as ofertas. Um exemplo disso é o Mega Feirão de Emprego, uma oportunidade para quem deseja encontrar um trabalho. Vem atender uma demanda de um mega evento que a gente está se preparando para receber, que é a Copa do Mundo. Acho que todas as cidades que vão sediar a Copa do Mundo hoje estão preocupadas em abrir novas frentes na área de construção civil e em outras áreas também que a gente percebe por aí, que serão grandes nichos de empregabilidade nesse período aí de construção do evento, de planejamento do evento. Para aqueles que têm dúvida na hora de procurar um emprego, existe uma dica para dar o primeiro passo. Acho que qualquer profissional de qualquer área tem que se fazer essa pergunta. O que eu desejo construir e no agora, no presente, o que eu tenho para começar e por onde eu posso começar mais assertivamente? O Tato Quara vai ganhar Rua da Cidadania, Terminal de Ônibus e Unidade 24 Horas. Os serviços vão beneficiar moradores do bairro e também do Caximbo e Campo Santana. A primeira obra a ser realizada vai ser a Rua da Cidadania. Em frente a ela vai ser construída uma praça para interligar a rua, ao terminal e à Unidade de Saúde. A região onde as obras vão ser implantadas cresceu mais de 77% nos últimos 10 anos. E os serviços devem beneficiar 82 mil moradores. Vamos falar do tempo. Apesar do sol ter aparecido, fez frio o dia todo em Curitiba. Como deve ficar o tempo para amanhã? Nesta quinta-feira o céu vai ficar com poucas nuvens e o tempo deve ficar instável podendo chover na capital. A temperatura deve ficar entre 13 e 26 graus. No litoral muitas nuvens e pode chover. A mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. O Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica e ao Emprego do Governo Federal está com um programa gratuito de capacitação. Os cursos de qualificação visam profissionais para a Copa do Mundo de 2014. Os candidatos podem escolher entre 32 áreas do setor turístico, além de três idiomas. As aulas são presenciais e têm duração de quatro meses. As cidades que vão receber o programa são, além de Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Paranaguá, Morretes, Lapa, Foz do Iguaçu, Antonino e Guaraqueçaba. Os alunos do programa vão receber auxílio transporte e auxílio alimentação. Os interessados devem ter mais de 18 anos. Para se inscrever, acesse o site pronateccopa.turismo.gov.br O quadro Positivo Fashion vai conferir a inauguração da marca Mantô na loja francesca que aconteceu essa semana aqui em Curitiba. Olá! Está começando mais uma edição do Positivo Fashion. Hoje nós estamos num lugar diferente. Aqui, na loja francesca, na rua Tefé, no Bom Retiro, a marca Mantô está lançando sua coleção outono-inverno de 2012. Vamos agora conferir com a repórter Raíssa Baú mais informações sobre esse evento. É isso aí, Camila! E para saber um pouquinho mais do que está acontecendo aqui nesse evento, eu estou com a proprietária da francesca. Camile, conta para a gente desde quando surgiu a marca. Bom, a ideia, na verdade, de ter a loja faz muitos anos, porém o sonho começou a ser realizado há seis meses. E por que trazer a Mantô? Bom, a Mantô, ela veio através de uma parceria nossa, a qual, como a ideia da empresa, de nós duas, estarmos começando, surgiu essa oportunidade de juntarmos as duas marcas para fazer essa divulgação. E o que você espera? Bom, eu espero que essa divulgação seja realmente muito boa, que traga muita coisa para a gente, traga um futuro muito legal para a gente e que isso divulgue nossa marca e a gente continue por aí no mercado. Ao meu lado estão as estilistas, as donas da marca Mantô, Letícia e Carol. Então, onde que surgiu a ideia de fazer essa marca? A ideia surgiu a partir de uma conversa que a gente teve sobre, assim, as mulheres têm uma dificuldade de encontrar roupas de acordo com o seu estereótipo. Então, a partir dessa conversa, a gente teve a ideia de abrir a Mantô para você personalizar a roupa de acordo com a sua cliente. E há quanto tempo existe a marca? Dois anos e pouquinho já. A gente tem um ateliê, mas a gente vende para, na verdade, a Florentires, que é a nossa sexta loja, a gente está trabalhando e a gente está tudo no atacado. Mas agora a gente está abrindo, está com os novos projetos para esse ano, né? A Kathleen veio aqui conhecer um pouquinho mais da Mantô. Kathleen, o que você está achando dessa nova marca? Eu estou gostando bastante, tenho umas roupas bem modernas, bem diferentes. Eu acho bem bacana porque a loja é super bonita, tem roupas bem legais, bem atuais. E eu acho que vai ser bem bom para a marca. A moda curitibana para este outono e inverno está fervendo. Não perca os próximos programas. O Positivo Fashion fica por aqui. Até lá! E estreia hoje mais um quadro no Tela 1. É o Tela Periferia. Você sabia que quase 25% da população curitibana é afrodescendente e que isso faz a capital ser a cidade mais negra do sul do Brasil? De acordo com o Centro Maitai, dados do IBGE apontam que Curitiba é a capital mais negra do sul do país. Eles representam 24% de toda a população curitibana. Mas afinal, como se manifesta essa cultura que ainda é tão pouco conhecida pelos paranaenses? Pensando nisso, o quadro Tela Periferia aborda a identidade do negro e de sua cultura na capital paranaense. Na edição de hoje, você confere uma discussão a respeito da invisibilidade do negro em Curitiba. Quiseram construir uma cultura, uma identidade para Curitiba, baseado na Europa. E para isso não podia ter isso aqui, não podia ter pele negra aqui, não podia ter índio. A pergunta é, ser curitibano é ser europeu? Eu mesmo quando passo aqui com as minhas trancas, com o meu jeito de vestir, hoje eu não estou com as correntes afro, mas eu gosto de sair com as minhas correntes. Você é da África? Você é da Bahia? Você é de Minas? Mas nunca você é um negro curitibano. E eu sou negro curitibano nascido na maternidade curitiba, ponto. E vamos dizer o que? Que não existe racismo? Não, não existe racismo mesmo. Em Curitiba não existe nem negro, né? Nem negro existe em Curitiba. Imagina se vai ter racismo, né? Nos dias de hoje, há uma tentativa de se velar a história. De que a escravidão existiu, de que houve esse problema. E aqui no Paraná, isso não é assumido abertamente. Por isso, a manifestação negra no Paraná sempre teve alguma dificuldade. Mas a escravidão também existiu aqui. Também a presença do negro foi marcante na colonização. Por isso, mesmo em Curitiba, embora seja considerada uma capital de predominância branca, com uma cultura europeia, etc., resgatar a presença do negro na história é fundamental. A primeira imagem de Curitiba, a primeira pintura é o negro trabalhando no Alto São Francisco. Toda a cultura do negro, ela vem do trabalho. Você vai procurar o maculelê, ele vem do ciclo de cana-de-açúcar, da plantação de cana-de-açúcar, né? Você vai ver a capoeira, ela está totalmente ligada ao trabalho, a questão da plantação. Você vai ver a questão do samba de roda, tem toda uma atividade ali na hora de construir uma casa, é que se fazia um samba, né? A leveza do axé, né? Você vê, esse daqui é pássaro, esse daqui é manjá, o bailado, o chumbo, né? E o axé conseguiu resgatar essa beleza. No nosso caso, do afropop, né? Então, por a gente estar colocando a movimentação firme do afro, até a parte mesmo das movimentações religiosas, o pessoal fala assim, nossa, que movimentos lindos representam o balé. Quem faz assim é o nosso balé capoeira, nosso balé afro. Dando um tempo no que a mídia já mostra, o que a sociedade já prega do negro escravo, que tem o negro que lutou, tem o negro que estudou, tem o negro que sabe falar da nossa cultura, as nossas vestimentas, a nossa tradição. Então, esse é o papel do grupo hoje, dentro das comunidades, tem de mostrar. Resistência cultural. A palavra é essa. Toda a cultura negra daqui, ela sobrevive porque ela é verdadeira. E, sem mentira, jamais vai apagar uma verdade. Porque, se ela dependesse dos poderes públicos, ela não ia existir. A cultura negra, ela está no gosto... Já, essa cultura negra já começa a ser uma cultura brasileira. Nós somos brasileiros, né? Branco, negro e índio são os três pilares da cultura brasileira. São os três pilares dos povos brasileiros, né? Um grito engasgado do ecuou e a Curitiba, afro, se libertou. Mesmo com o apagamento, a história do negro hoje se revelou. Curitiba é negra, afro Curitiba. Hoje, na avenida, eu vou louvar meus ancestrais. Busco invocar nossa história, reavivar nossa memória, na vida e no carnaval. Zacarias, a rebolsa se inicia. Caminho os novos filhos que construíram nossa casa mural. Vou falar, Benedina, mulher negra da engenharia, com seu toque magistral. Também, não me esqueço dos tropeiros, os trabalhadores eram negros e viviam na capital, do carnaval. Paraná, estado mais negro do sul, seu símbolo é uma gravação com uma cabeça singular. Passado, presente na memória. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1.up.com.br Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri